Deputados e deputadas, a gasolina com Bolsonaro em Brasília chegou a R$ 9,00. Olha a contradição dos bolsonaristas reclamando que está caro a gasolina R$ 5,20 agora. Está caro, mas o Lula vai diminuir, viu? Podem ficar tranquilos disso que nós vamos acabar com a PPI que foi instituída para o Bolsonaro. Agora, bolsonaristas, R$ 9,00 a gasolina que estava com o Bolsonaro. Isso cala a boca de qualquer pretensão demagógica da ultradireita que, aliás, faz aqui do parlamento o cercadinho bolsonarista. Bolsonaro perdeu a eleição e perdeu o cercadinho no Palácio. Aí agora eles querem, deputados, fazerem o cercadinho aqui no plenário da Câmara com argumentos completamente inviáveis. A gasolina de Bolsonaro era mais de R$ 9,00. Chegou a R$ 10,00 no país, pessoal. O povo brasileiro tem memória, por isso Bolsonaro perdeu a eleição.